Um espetacular, muito, muito, muito obrigada a todos os nossos amigos da Televisão de Macau e também, naturalmente, da Rádio Macau. Um beijinho dado e também ao Sr. António, do restaurante António, que também promove muito bem a cultura portuguesa e a nossa gastronomia em terras macaenses. Quem também lá esteve é o nosso próximo convidado musical, Mário Moita passou por lá, inclusivamente também no anterior fim de semana esteve na Dinamarca, para quem pede para lhe mandar um abraço, e no dia 10 estará em Borba, a propósito da Feira do Vinho e da Vinha, onde nós estaremos também. Mas tudo para lhe dizer o quê? Que celebra 20 anos de carreira e que nos diz para não misturarmos flores. Mário Moita. Não misturem flores, que elas não se dão, morrem de tristeza que acaba o chão, pois da cidade, o anjo do campeão, não misturem flores, que elas não se dão, Não misturem flores, que elas não se dão, Não misturem flores, com cravos, delírios, não misturem flores, só caos ou martírios, pois da cidade, o anjo do campeão, não misturem flores, que elas não se dão, não misturem flores, que elas não se dão, Não misturem flores, que elas não se dão, estão habituadas, pois da cidade, o anjo do campeão, não misturem flores, que elas não se dão, não misturem flores, que elas não se dão, pois do campo, não querem janelas, estão habituadas, a viver sem elas, pois da cidade, o anjo do campeão, não misturem flores, que elas não se dão, não misturem flores, que elas não se dão, Não misturem flores, que elas não se dão, morrem de tristeza, que acaba no chão, pois da cidade, o anjo do campeão, não misturem flores, que elas não se dão, não misturem flores, que elas não se dão, não misturem flores, que elas não se dão, não misturem flores, com cravos, nem lírios, só misturados, só caos, só martírios, pois da cidade, o anjo do campeão, não misturem flores, que elas não se dão, não misturem flores, que elas não se dão, pois da cidade, não querem geadas, Amém. Amém.